O mundo com petróleo inicia aí pelo século XIX e Angola especificamente ia à volta da primeira metade do século XX, sendo que Angola terá começado desde aquelas pequenas plataformas onshore, offshore, até, digamos, as tecnologias mais avançadas no setor dos petróleos, como a exploração que se faz através dos FPSOs, os Floating, Processing, Storage and Offloading Vessels, ou navios. Eu creio que no quadro do setor dos petróleos tivemos dois grandes aspectos negativos, duas grandes falhas, portanto, do meu ponto de vista. Eu creio que falhamos em não apostar na refinação e falhamos ao não apostar na indústria petroquímica. Portanto, se o tivéssemos feito, eu creio que mesmo só com a comercialização dos produtos aqui na região, talvez, em alguns casos, se ganhasse mais do que a exportação do petróleo bruto, como se fez em muitas situações. Pronto, desde essa altura do surgimento do petróleo, do mundo com petróleo, portanto, o petróleo assumiu um papel fundamental no desenvolvimento mundial, nomeadamente através da gasolina, diesel, gás, petróleo iluminante, lubrificantes, plásticos, asfalto, combustível da aviação, etc. Entretanto, as recentes preocupações ambientais estão a pressionar o abandono dos combustíveis fósseis devido aos riscos ambientais, climatéricos, riscos de aumento do nível do mar, poluição atmosférica, todos relacionados. As organizações ambientais e os governos, no âmbito das COPs e iniciativas afins, têm estado a buscar ou a procurar medidas para evitar uma catástrofe ambiental global. A denominada transição energética é, assim, um dos tópicos da agenda mundial atual. Entretanto, a África, e Angola incluída, reclama um tratamento diferenciado em termos de calendário ou ritmo dessa transição e em termos de responsabilidade pela situação criada. Efetivamente, não é a África que mais poluiu. A África exige, assim, uma transição responsável. A transição energética aponta, pois, para o abandono dos combustíveis fósseis e a priorização das energias renováveis e menos poluentes. Este é o mundo com petróleo.